Senhoras e senhores, continuando o nosso trabalho, quero agradecer a audiência sobre a questão do Tribunal do Júri e vamos dissecar os assuntos de todo e qualquer Tribunal do Júri. Assista nosso blog www.soso.blogspot.com, meu telefone é 7191030089, outro nosso site www.sotribunaljury.zip.net e também o videolog, www.videolog.tv, barra ao contrário, só Tribunal do Júri. Esse nosso trabalho visa um processo educacional para que todos possam conhecer o que é o Instituto maravilhoso e democrático que se chama Tribunal do Júri Popular. Então, inclusive até, se o leigo tiver conhecimento, amanhã ou depois, quando ele for jurado, ele vai ter uma nova base legal para poder enfrentar e melhor desempenhar a nobre função de ser jurado na nossa sociedade. O caso que está em voga no Tribunal do Júri é o caso Isabela Nardone. E eu posso dizer, já venho dizendo isso, vamos falar hoje de mais substitutos do júri ligado ao caso prático, que é o caso Isabela Nardone, que é um caso que tomou um cunho incrível nacional e internacionalmente, né, falando. A menina Isabela Nardone, em 29 de março de 2010, não se sabe o que aconteceu, caiu do sexto andar do edifício Lula. No dia 18 de abril de 2010, houve indiciamento, a polícia indiciou e qual é o processo de indiciamento que nós já estudamos. No inquérito policial, o doutor delegado, ele vai analisar duas coisas importantes. A primeira coisa que ele vai analisar, doutor delegado, é materialidade. Existe um corpo no chão. Esse corpo de Isabela, possivelmente, caiu do sexto andar, porque tudo em questão criminal é possivelmente, só que quando existe uma prova cabal, é que nós vamos poder dizer que é aquilo ou que não é aquilo. Materialidade. Foi queda acidental. No caso de queda de apartamento, falo só do caso Isabela, falo a nível de estudo acadêmico e processo educacional. Pode ser suicídio, enfim, ou pode ser um crime de homicídio. Bom, o indiciamento do casal Nardone não significa culpabilidade deles. Significa que eles foram apontados na época, em 18 de abril de 2010, fazendo a cronologia do caso, em 18 de abril de 2010, eles foram apontados como responsáveis, como autores de um possível homicídio. 7 de abril de 2010, a justiça decreta a prisão e recebe a denúncia. Vamos explicar essa fase também que é importante. O Ministério Público é o dono de lixo, é o dono da ação, ação penal pública condicionada no caso de homicídio. Esse mesmo Ministério Público, com base, parece que o promotor também acompanha o inquérito policial, acompanhou, sim, eu tenho, eu vi os vídeos da imprensa, e ele oferece, então, a denúncia. Isso significa que ele pegou todo o arcabouço do abatório e há indícios fortes de autoria deletiva. Então, o juiz decretou a prisão preventiva e recebeu a denúncia. Aí, houve o tribunal do júri, ele é de fase, primeira fase, e os acusações, e a segunda fase, e os causos propriamente ditos, ou seja, médio. A fase da acusação, instrução para eliminar hoje, como é chamada pela Lei 11.689-2008. 11.689-2008. A fase da instrução preliminar e da acusação, e a segunda fase, a fase do mérito propriamente dito. Então, nessas duas fases, o que é que ocorreu? Houve indícios e levou para o tribunal do júri. O juiz, quando pronuncia, quando manda para o tribunal do júri, não julga o mérito, não julga quem tem razão e quem não tem. Ele julga apenas que é o caso da competência do tribunal do júri popular. Então, um jargão muito questionado nessa fase de pronúncia, em dúvida para a sociedade, na dúvida e benefícios da sociedade. Porém, no tribunal do júri, é que se diz em dúvida do réu, na dúvida do réu, porque ele ia julgar o mérito da questão. Então, existe aí essa diferença. Eu realmente, inclusive foi feita uma pesquisa pela televisão de grande circulação, eu vou dizer o nome, a Dílio Bandeirantes, no programa de Adriane Galisteu, com o Marcelo Rezende, que eu mando homenagem ao Marcelo Rezende, faz um trabalho espetacular, agora com esse tribunal na TV. A Bandeirantes tem programas excelentes. Ele questiona e mandou a pergunta para a população, se acreditava na perícia técnica, e 58% da população acredita ou acreditou, e 42% acreditou. Então, existe ainda uma certa dúvida quanto à questão pericial. E nós não podemos fazer um estudo acadêmico, um estudo científico, e aceitar certas coisas. Evidentemente, quem não quer fazer um massacre, nem denegrir mais de quem quer que seja, todos nós erramos, nós somos seres humanos, passíveis de erro. Então, não existe um instituto que seja o melhor do mundo e que não possa errar. Até porque o melhor do mundo é nos Estados Unidos, né? E a gente não pode dizer assim, só porque tem má fama, não vai deitar na cama, não é isso? Existem erros que podem ser analisados a olho nu, vamos dizer assim, a olhando a distância, como eu estou olhando. A questão do sangue. Está se falando constantemente de sangue na garagem, de sangue gotejando até chegar ao apartamento. Só que ontem eu vi em rede nacional, hoje dia, 29 de março de 2010, completa dois anos da falecimento da menina Isabela, hoje, 29 de março de 2010. Esse sangue, pelo Bluestar, que é um produto, não detecta, foi claro, existe uma revista em grande circulação, isto é, que disse claramente que o sangue pelo Bluestar pode detectar sangue humano, sangue animal, cenoura e outros produtos lá, o que seja. Então, existe uma probabilidade daquele sangue. Outro produto que se diz é o luminol, mas ele só faz aquela cor azul, que pode ser sangue, pode não ser. Bom, o perito Meabolina, deu entrevista em rede nacional, eu assisti, e ele disse claramente, esse aqui é um site de debates, não estou aqui acusando independente, de debates, mas não podemos deixar uma coisa dessa na dúvida. uma coisa que vai estar se dizendo que foi o casal, e agora é condenado pelo Tribunal do Júlio. Então, a questão, se há erro nesse julgamento, tem que existir outro, sem dúvida nenhuma, tem que ser anulado e existir outro, isso aí não é nada do outro mundo, isso é normal, faz parte do procedimento, a população às vezes pode entender, mas com certeza o tribunal com serenidade vai chegar a essa conclusão. Então, o outro é o Hexa, que alguns peritos que eu conversei disseram o seguinte, o Hexa aproxima mais o sangue humano, mas não identifica de quem seja. Alexandreana alega que não ofereceram sangue, não foi feita a coleta do seu sangue. Como é que pode dizer se o sangue é deles? Então, já tem uma controvérsia clara no sangue. Agora, o que eu ouço na mídia é assim, a perícia é melhor, a perícia foi bem feita e pronto, não se discute o assunto. Não, não é assim, não é assim mesmo, a gente precisa discutir esse assunto. A quem não vai acusar a ação, a quem quer que seja, demérito, massacre, uso, pessoalidade, eu estou falando em termos de ideia, de ideal, em termos de discussão jurídica, acadêmica, nós temos que esmiuçar essa perícia. Eu vou, como pesquisador, como cidadão, eu gostaria de, vou pegar, já tenho parte do laudo, vou pegar outra parte, ouvir, ouvir peritos, ouvir a parte também, se quiser, a parte da perícia oficial, se pronunciar, aqui a gente é aberto. Agora, tem que explicar detalhadamente, porque não ficou claro, no meu modo de ver, a presença cabal, 100% do casal no apartamento. Existe sim uma probabilidade de que eles tivessem no apartamento, isso é notório, porque eles estavam muito próximos da cena do crime, mas cabal nos cronologias do tempo. A menina, segundo informações periciais, morreu entre 11h36 e 11h38. Não sei como precisar esse horário, mas tudo bem, vamos aceitá-lo. Diz que houve uma ligação do apartamento, Ana Jatobá, 11h50. Eu subo 5, 5, 5, 6 andares em menos de um minuto, não prova nada. Indício sim, mas prova não. Condenar por indícios é meio complicado. É preciso a certeza cabal para condenar alguém a 31 anos de presença. Muito obrigado, até o próximo bloco. Obrigado. 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 Obrigado.